Olá pessoal, hoje venho trazer mais uma receita que não vai farinha de trigo e a gente não vai usar nada de óleo para fazer essa receita então é muito mais saudável aqui nessa tigela eu tenho 400 gramas de carne moída essa carne moída que eu estou usando é de segunda se você quer uma mais magrinha, usa carne moída de primeira para essa quantidade de ingredientes que eu vou usar você pode usar até 500 gramas de carne moída eu vou começar colocando aqui nessa carne moída um ovo tamanho médio pode ser um ovo grande também coloca a clara e a gema vou colocar aqui um pouco de sal, claro que isso é opcional vai depender do tanto de carne moída que você vai usar aqui eu tenho um dentinho de alho picado agora você usa o tempero aí da sua preferência coloca aquele que você mais gosta aqui eu tenho também meia cebola picada você pode também ralar a cebola vou colocar aqui uma meia colherzinha de chá de páprica picante vou colocar um pouco de salsa todos esses temperos é os que eu gosto de usar você pode substituir todos eles agora no lugar da farinha de trigo eu vou usar três colheres de sopa cheias de polvilho azedo pode ser também o polvilho doce e agora é só misturar tudo muito bem misturado vou misturar um pouco aqui com a colher e já vou usar a mão para misturar que fica bem melhor então a gente não usou aqui nem uma gotinha de óleo isso é tudo de bom né gente olha só gente misturei bem para que pegasse bem os temperos né e o polvilho então agora eu vou modelar com essa receita você pode fazer almôndegas e pode fazer hambúrguer é muito prático eu vou usar aqui uma forma antiaderente tá mas se você for usar uma forma de alumínio você unta com muito pouco óleo é mau mau um pouquinho tá porque não tem necessidade para essa receita usar bastante óleo então agora para modelar você simplesmente vai pegar um pedacinho da massa tá e vai modelar não coloquei óleo na mão porque não tem necessidade o polvilho deixa a massa bem úmida ó aí você escolhe o formato que você quer fazer eu vou fazer aqui algumas almôndegas e depois se você quiser ainda depois de assar essas almôndegas você pode fazer um molho bem gostoso e colocar nelas fica uma delícia pode fazer hambúrguer aí para o seu pão fazer um lanche bem gostoso e um pouco mais saudável né então vou fazer todas aqui e já mostro para vocês pronto gente já modelei aqui as minhas almôndegas qual é a diferença de colocar polvilho na massa para farinha de trigo eu prefiro polvilho além de ser mais saudável ele deixa a massa mais suculenta mais gostosa não fica aquele gosto de farinha quando a gente faz com a farinha de trigo então é bem melhor agora vou levar para assar e já trago para mostrar olha só gente essa delícia de almôndega acabei de tirar do forno levou 35 minutos a 200 graus então se você usar uma carne moída de primeira vai ficar mais saudável ainda as suas almôndegas agora eu vou experimentar uma para a gente ver como está vou tirar um pedaço aqui meus amores está deliciosa olha como ela fica suculenta por dentro não fica seca gente está uma delícia essa almôndega então está aí a dica de hoje faça sua almôndega seu hambúrguer muito mais saudável um beijo e tchau gente e aí e aí Tchau.